ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Guerrilha e narcotráfico, Polícia Civil identifica homens ligados às FARC aqui na capital. Governo intensifica controle nas fronteiras com novas lanchas e armamentos para combater o tráfico de drogas. Quatro homens são presos por roubos de quase um milhão de reais em menos de um mês e meio aqui em Manaus. Fiscalização, IPEM recolhe 14 mil ovos de Páscoa para análise na capital e região metropolitana. E o Jornal em Tempo alerta sobre o uso consciente da água. Em uma série especial de reportagens, você vai ver que boa parte da água tratada se perde antes de chegar às torneiras. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Civil identificou dois colombianos presos aqui na capital como membro das FARC, uma guerrilha armada que opera o tráfico de drogas na Colômbia. O colombiano Artun Duaga veste a camisa do Brasil desde que recebeu a missão de movimentar o tráfico de drogas por aqui. Ele e Nestor Rodrigues Sanches foram presos por posse e porte legal de arma de fogo de uso restrito. Mas o armamento não foi apresentado pela polícia. Foi iniciado uma abordagem, primeiramente de um prisma, estava com atitude suspeita. Foi quando foi encontrada a primeira arma de fogo, a 765, e posteriormente outras diligências encontraram uma outra pistola 380. As investigações apontaram que os colombianos são ligados às FARC, guerrilha armada que opera o tráfico de drogas no país vizinho. Segundo a polícia, os colombianos atuavam na distribuição das drogas das FARC aqui no Brasil. Eles já haviam sido presos cinco anos atrás pela Polícia Federal. Outros sete colombianos foram presos este mês, envolvidos com o tráfico, e um foi morto em janeiro. A polícia investiga se há relação entre os casos. Nós estamos trabalhando, estamos investigando realmente se há essa relação entre a droga apreendida, os crimes que aconteceram, o homicídio, com esses traficantes que foram presos hoje com essas armas de uso restrito. Inclusive, vai ser feita a comparação realmente da arma apreendida com a arma que foi utilizada no homicídio do colombiano que morreu recentemente. E o governo vai reforçar a segurança nas regiões de fronteira do Amazonas e nas divisas com outros estados. A medida é para combater o tráfico internacional de drogas. Doze lanchas vão ser usadas no patrulhamento fluvial. Além delas, 202 armas, entre carabinas, pistolas e metralhadoras, vão ser entregues às forças de segurança de oito municípios da região de fronteira. Tudo custou 1 milhão e 400 mil reais. O investimento era previsto no Programa de Segurança das Fronteiras, desenvolvido em parceria com o governo federal. Se nós conseguimos evitar que a droga passe lá nessas áreas de fronteira, nós estaremos também evitando que ela chegue aqui para fazer o estrago que a droga faz. Mais de 60% de todas as ocorrências que a polícia tem que combater tem a ver com o tráfico de drogas. Durante a cerimônia, o governador comentou que a polícia está na cola de colombianos envolvidos com o tráfico de drogas em Manaus. A fiscalização vai ser intensificada. Essas lanchas foram trabalhadas com o governo federal para que elas venham patrulhar os nossos rios e com isso diminuir o trânsito de substâncias entorpecentes e a repressão de qualquer outra criminalidade nos rios. Além das armas e lanchas, o governo também vai reforçar o trabalho do IML, com cinco novos veículos para remoção de corpos na capital. E um homem foragido de Minas Gerais foi preso em Parintins. Ele é suspeito de cometer vários assaltos no município. O acusado é este homem apresentado agora pela manhã pela polícia civil, que nega ter praticado algum crime em Parintins. Vanderson Mendes de Jesus foi preso nesta madrugada dentro de uma residência na zona oeste de Parintins. Ao ser conduzido aqui para a terceira delegacia interativa, apresentou documentos falsos. A polícia fez uma pesquisa e descobriu que Vanderson é procurado pela justiça de Minas Gerais. Ao verificar algumas informações, fazer um levantamento, nós constatamos que ele já tinha passagem por roubo, o artigo 57, em São Paulo. Inclusive cumpriu pena lá no CDP Guarulhos. E, para nossa grata surpresa, ele tem mandado de prisão em aberto no estado de Minas Gerais, também por roubo. E, em razão disso, nós já conseguimos o mandado, já conseguimos a cópia desse mandado. Vamos fazer todo o procedimento e encaminharemos agora ele para o presídio, para que seja dado cumprimento a essa ordem judicial. O delegado adjunto, Reinaldo Figueira, disse que Vanderson é elemento de alta perigulosidade. Realizava assaltos à mão armada no eixo São Paulo-Belo Horizonte. E uma tentativa de assalto na manhã de hoje, no São José 2, zona leste da cidade, terminou em morte. A vítima foi Francisco Salles de Lima, de 58 anos. O motorista estava no carro dele, indo ao trabalho, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Ao tentar fugir, Francisco foi atingido. Ele morreu a caminho do hospital. A polícia informou que os dois suspeitos fugiram em uma moto roubada. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Veja instantes, IPEM fiscaliza ovos de Páscoa na capital e região metropolitana. E ainda, quatro homens são presos por roubo de quase um milhão de reais aqui na capital. E ainda, quatro homens são presos.